Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte para a Frio Car. Frio Car, ar-condicionado automotivo. Na hora de instalar ar-condicionado no seu carro, então fazer a manutenção, procure profissionais especializados. E você encontra na Frio Car. Frio Car, agora com 10, aliás, 10 anos no mercado, né? Atendendo bem aos seus clientes e agora com dois endereços. Um na rua Marquês de São Vicente, em São Vicente, lá no centro, número 213. E o outro na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina, em Praia Grande. Na Praia Grande, o telefone é 3473-8563. 3473-8563. Frio Car, ar-condicionado automotivo. Vá lá e faça a revisão e a manutenção do seu carro. Bom, para a Frio Car, vamos falar de Copa do Mundo? Porque, olha, meu amigo, daqui a pouco eu vou divulgar para você quem ganhou a camisa lá do Blanco Auto Center, tá? Quem ligou lá, disse a frase, Blanco Auto Center, 34 anos cuidando bem do seu carro e ganhou a camisa lá do Blanco. Daqui a pouco eu divulgo para você. Mas antes, vamos falar de Copa do Mundo, né, Luiz Roberto e Celso Leite? Sim. Vamos falar porque hoje, Copa do Mundo, clima maravilhoso e Santos tem uma vantagem, né? Santos tem México e Costa Rica, as duas equipes nas oitavas de final. E os dois com chance, porque o México pega a Holanda, beleza. Um time forte é a Holanda, mas o México pode pegar a Holanda de igual para igual e de repente se classificar contra a Holanda. E Costa Rica vai pegar uma baba do boi. Costa Rica pega a Grécia, meu amigo. Cuidado. Olha só, cuidado. Cuidado. Vamos falar antes da mordida do Soares. O Soares, para mim, tinha tudo para ser o craque da Copa. E aí me dá uma dessa. Olha só o que ele fez. Olha, segundo a alegação dos próprios advogados da Federação Uruguaia, estão dizendo que houve o encontro da boca dele no corpo do rapaz. É, mas ele está vacinado também, foi informado. É aí que está. Não tem perigo nenhum. Mas é clara a imagem. Qual dos dois estão vacinados? A imagem é clara? Os dois estão vacinados. Os dois estão vacinados. É lógico. O que ele... Tomaram antirrábico. O Luizito é uma coisa estranha, né? Machucado, tinha tudo para não jogar. Fez um sacrifício enorme para entrar em forma de novo. E aí faz uma coisa dela. Fez dois golaços no Itaquerão. Dois golaços. Dois golaços. Outra coisa. Na área sul do Itaquerão, que é onde sai mais gol. Gozado, não é isso, né? Ele é artilheiro do Itaquerão. O Corinthians não tem artilheiro, ele já é o artilheiro do Itaquerão. Do Itaquerão. Dois golaços. Itaquerão, da FIFA. Da FIFA. Olha, eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão de que ele ia tentar cavar alguma agressão. Ele põe a mão na boca do aparelho, está com um aparelho ortodôntico. É isso. Então, ele, na minha opinião, malato, ele foi lá tentar um agra... Aí o cara deu nele. Então, ele provocou para tomar uma cotovelada e depois cavar, que foi machucado. Entendeu? Olha lá, olha lá. O cara agora com o braço, dá uma cotovelada nele. Eu acho que... Mas ele sentiu. Era uma tentativa de cavar o pênalti. Mas ele sentiu. Veja bem, eu acho que ele poderia estar... A alegação da advogada dele aí, eu acho que o Celso está com razão, vai chegar e falar assim, foi uma jogada de lance, só que o Luizito, ele é meio perna longa, não é meio perna longa? É, uma esquela que você quer falar? Não, não, o dentinho mesmo, o dentinho com a frente. É, ele está com o aparelho ortodôntico, é claro. Ele tem dente um pouquinho lá na frente, né? O nosso querido Luizito Soares. Sim. Então, eu acho que realmente ele... Olha lá, olha lá. Ele foi provocar uma situação para ser agredido. Olha lá, olha lá. Aí, com a esperança de cavar um pênalti. O Celso, pelas regras da competição, ele pode levar até três partidas e uma multa de 50 mil francos suíços. Só. Mas aí eu te pergunto, o juiz deu alguma coisa? Segue o jogo. Está na súmula? Eu acho que as imagens, elas são levadas... Vai trabalhar em cima da imagem. Então, o pessoal critica tanto o tribunal... Existe o comitê disciplinário. É lógico. O pessoal critica tanto o tribunal da CBF, do Sveiter, né? Do pessoal lá. Critica tanto. E a CBF faz... A FIFA vai fazer a mesma coisa? Sim. Vai punir um cara que não foi punido dentro de campo? Mas aí, eu vou só dar uma opinião. Por exemplo, aquele lance do Neymar no primeiro jogo do Brasil, o juiz deu um cartão amarelo para ele. Mas se a comissão disciplinária quisesse ter levado em consideração que ele usou para dar uma cotovelada no adversário, ele poderia ter sido punido também. Então, precisa levar em consideração isso também. Talvez, seja dois pesos de duas medidas, porque ele realmente foi com o cotovelo para agredir o adversário. Aqui, eu ainda acho que ele foi tentar uma jogada para cavar um pênalti. Ele provoca, olha lá, aí o cara dá uma cotovelada nele e ele se joga, olha lá. Ele não pode ser tão burro assim, Alessandro, que ele sabe que tem 32 câmeras dentro do estádio fazendo uma competição. Bom, aí é o fim da picada. Eu chamo ele de burro, burro. Apenas isso, mais nada. E pior que é Luiz, cara. O Luizito realmente foi de uma infantilidade a toda prova. Tremenda. Parecia Guido Bortolomazzi num torneio ontem. Uma infantilidade a toda prova, Luiz Roberto. É verdade. É verdade. Vamos à tela da Copa do Mundo para saber os jogos de hoje? Vamos, vamos à tela da Copa do Mundo. Meu amigo Guilherme Rodrigues, por favor. Vamos lá. O que tem hoje? O que tem hoje? A retina. Vamos lá, Luiz Roberto, coloca aí. Já vai colocar ali. Vamos lá, Luiz Roberto. Isso. Olha lá. Temos daqui a pouquinho, então, 17 horas. Começamos pelas 17, é isso? É, melhor. Grupo E. Vamos ver. Grupo E. Honduras e Suíça. Manaus. Em Manaus. Que horário gostoso. Aí, Equador pegando a França, né? Às 17 horas também. Isso. Aí a classificação. A França tem seis pontos, o Equador tem três e a Suíça tem três. Só que o saldo de gols da França é muito grande, né? Não tenho dúvida. Não, mas a França não é classificada. Esquece. Mesmo que perca do Equador, né? Mesmo que perca do Equador. Mas não tem como. A Suíça não tem jeito. A Suíça depende, a Suíça hoje depende, a Suíça depende hoje, é muita amicagem. A Suíça depende hoje da França. Se a França fizer a lição dela e ganhar do Equador e a Suíça ganhar ou apenas empatar o seu jogo, a Suíça está classificada. Então, a Suíça hoje depende da França, não é isso, Roberto? Lógico. Não tenho nem dúvida. É só você ali. A Honduras já era. Eu estou achando que vai entrar Equador aí, não sei porquê. Você acha? A Honduras já era? Por que a Honduras já era? Sim, senhor. Ah, sim. Porque a Honduras tem um saldo... Acabou, esquece. É a Honduras. Ó, se a França... Vamos fazer uma sugestão aqui, Celso. Não tem como. A França ganhando de Equador por 2 a 0. A França já está. Peraí, filho. O saldo do Equador é 0. A França ganha do Equador por 2 a 0. O saldo do Equador baixa para menos 2. Sim. É isso? Honduras ganha da Suíça de 2 a 0. Exatamente. Classifica. Classifica Honduras, filho. Exatamente. Acabou. Classifica Honduras. É isso aí. Honduras tem chance, sim, de classificar. Tem chance, sim. Matematicamente. Então, matematicamente, tem chance. Daqui a pouco, nós vamos falar da tela de Portugal. Deixa para lá. Bom. Os filhos e Celso também já estão viajando. Mas é verdade. Depois da porta rica, foi campeã do Grupo da Morte. Mas é verdade. Os Roberto, tudo pode acontecer. Honduras tem condições de ganhar da Suíça? Não. Mas se ganhar de 2 a 0 da Suíça e França ganhar do Equador, que é um resultado normal, a França ganhar do Equador, a Honduras está classificada. Está menos 4, amigo. Mas, Luiz Roberto, é matemática. Você faz 2. Ela faz menos 2. Você faz 2, você sobe para 2. E o Equador toma 2, ele desce para 2. Ô, Luiz Roberto, é matemática, filho. Caramba. Deus do céu. Os caras fugiram da escola aqui. Não é isso. Passa por esse grupo. Passa por esse grupo. Vamos lá. Quem é Honduras, cara? Daqui a pouquinho, então. Já aquecimento, hein? A Argentina já está aquecendo. Vazão total. Será que o Messi vai dar um abraço na criancinha hoje? Lógico. Acho que sim, né? Nigéria e a Argentina daqui a pouquinho em Porto Alegre. E a Bósnia enfrenta o Irã. A classificação é assim. A Argentina tem 6, a Nigéria tem 4 e o Irã tem 1. O que acontece? A Argentina ganhando da Nigéria pode ser por um placar mínimo. O Irã agradece. 1 a 0. O Irã agradece. O Irã agradece. Só que o Irã tem que meter 2 a 0 na Bósnia. E não é difícil. Não, não, porque a Nigéria vai perder o jogo. Não, a Nigéria vai perder o jogo, filho. É matemática, filho. Ela perde o saldo. Estou falando 1 a 0. 1 a 0. Ela zera. Ah, é. O Irã também vai zerar. Verdade. Verdade. O Irã vai zerar. O Irã vai classificar. É isso mesmo. Então, 1 a 0. O Irã ganhando da Bósnia, vai classificar. Agora, o Guilherme Portolomar já acha que a Bósnia ganha do Irã. Entendeu? Ele não participa do programa, mas ele fica um fantasma aqui no estúdio, Guilherme Portolomar. Ele acha que a Bósnia ganha do Irã. Não é isso? Então, está aí os jogos de hoje aqui no campeonato. 3 a 0. Diz que a Bósnia vai ganhar do Irã. 3 a 0. É o palpite de Guilherme Portolomar. Do jeito que jogou o Irã. O fantasma. Esse jogo vai ser uma Bósnia. É, vai ser. Irã e Bósnia vai ser uma Bósnia. É verdade. É verdade. Agora, eu quero dizer para vocês que quem ganhou a camisa lá da Blanco Auto Center ligou, participou e falou o seguinte. Olha, Blanco Auto Center há 34 anos cuidando bem do seu carro foi o nosso amigo Luiz Cláudio Lopes. Luiz Cláudio Lopes. Ele é do bairro da Vila São Jorge. Vila São Jorge em Santos ou em São Vicente? É, agora que está aí, né? Pode ser. Na Vila São Jorge. Na Vila São Jorge. Bom, segue barco. Ou ele está na divisa do lado de cá ou ele está na divisa do lado de lá. Mas é na Vila São Jorge. O nosso amigo Luiz Cláudio Lopes do bairro Vila São Jorge ganhou a camisa lá da Blanco Auto Center. Antes do break, Luiz Roberto. Diga. Vamos falar da Colombo? Lógico. Você falou que a Colombo tem ofertas especiais? Sim, senhor. Tem muitas ofertas? A oferta continua na Colombo. Continua? Eu ainda comprei essa camisa aqui também. Você comprou essa camisa na Colombo? É uma oferta, lógico. Presta atenção. Olha lá. Então vamos lá. Quatro camisas polo. Vê lá. Quatro camisas polo. Está enxergando bem ainda aí? Estou chegando. Quatro camisas polo. Aí você foi lá e você pegou quatro camisas polo por R$99,95. É isso? Que coisa melhor. Com certeza. Eu quero levar o Celso lá. Olha o Celso. Esse corpito de baralhino. Se for branca, se for branca, eu vou. Tem camisa branca na Colombo? Tem. Lógico que tem. Polo branca é que eu gosto para trabalhar. R$99,95. Agora, quer comprar dois ternos? Aliás, quem está precisando de terno é um grande amigo meu chamado Maurício Pérez Lessa. Você está sem terno nenhum, hein, Maurício? Faça a vó. Dê uma passadinha lá na Colombo. Compre dois logo. Só o que você gastou ontem no torneio, já comprava dois ternos na Colombo. R$199,95. A verdade, você comprava quatro ternos na Colombo, meu amigo Maurício. R$199,95. Dois ternos lá na Colombo para você. Risca de giz também. Risca de giz. Muita moleza. R$199,95 é o valor do terno lá na Colombo. Passe na Colombo e confira essa super promoção. Colombo, Colombo, Colombo para você com grandes ofertas sempre. Camisa Polo e terno é na Colombo. Bom, nós vamos ao rápido intervalo e na volta nós vamos repercutir um pouco do Santos Futebol Clube. Porque está esse clima de Copa do Mundo, mas o Santos está lá. Está se movimentando. Tem eleição no final do ano. O que pode acontecer? Categoria de base. Olha, categoria de base. Olha, categoria de base. Filé mignon, filé mignon. É, o Celso vai falar muita coisa. Voltamos já já para você, torcedor Santista, saber o que está acontecendo. Porque assim, vou falar uma coisa. Lá em São Paulo, tentaram aprovar uma lei no dia do jogo do Brasil. E aí o pessoal falou, pô, tem jogo do Brasil. Vocês vão aprovar uma lei hoje? Não, não vota então. Deixa para um dia normal. No Santos está acontecendo a mesma coisa. Voltamos já já. O que é isso? Estamos de volta com mais um bloco do programa Baixada Esporte. Vamos falar do Santos Futebol Clube. Mas antes de falar do Santos Futebol Clube, eu quero dar um recado para você que mora em toda a Baixada Santista. Você que mora de Peruíbe a Bertioga. Você que quer passar momentos extremamente agradáveis num lugar maravilhoso, cheio de verde, cheio de mato. Isso mesmo. Cheiro de mato. Refúgio Cheiro de Mato é localizado na cidade de Mairiporã. Oferecendo aos seus hóspedes o maior conforto no ambiente com muita natureza à sua volta. Fica apenas 30 minutos da capital São Paulo. Rapidinho de você chegar. Lá no cheiro de mato, além de você ter todo o conforto, você tem lazer como sauna, piscina aquecida, campo de futebol, campo de mini-golf. Você tem quadra de tênis, squash. Você tem muito arvorismo. Aí você tem arvorismo para fazer, tirolesa, pedalinho, tudo isso num ambiente maravilhoso. Cheiro de mato. E olha, promoção só para quem é da Baixada Santista. Você vai ligar agora lá no Cheiro de Mato. 011-4604-8480. 011-4604-8480. E vai falar que você é de Praia Grande, São Vicente, Santos. Não importa a cidade da Baixada Santista que você é. Você já vai ter direto 5% de desconto no pacote e mais uma visita grátis ao sítio do Picapó Amarelo. Só falando que é da Baixada Santista. Você já tem isso aí. E mais, uma criança até 12 anos, cortesia do Cheiro de Mato. Agora, se você ligar nesse momento lá no 011-4604-8480 e falar que está assistindo o Baixada Esporte, você tem um bônus surpresa. É! Olha que eu sei qual é o bônus surpresa, Luiz Roberto. Só que eu não posso falar. Ah, é por isso. É surpresa. É surpresa. Eu sei qual que é o bônus surpresa. É verdade. Bônus surpresa para você que ligar agora lá, Luiz Roberto. 011-4604-8480. Posso falar que é um bônus surpresa relaxante. Ah, já entendi. Eu já sei qual é. Relaxante. Já voltei. Pelo seu olhar, eu já voltei. É um bônus surpresa relaxante. Você vai sair assim, leve, tranquilo. 011-4604-8480. 011-4604-8480. É o telefone para você ligar e fazer a sua pré-reserva lá no Cheiro de Mato e ganhar ainda um bônus surpresa para essas férias. Cheiro de Mato, refúgio. Refúgio Cheiro de Mato em Mairiporã, São Paulo. Bom, agora sim vamos falar desse Santos Futebol Clube porque está em clima de Copa do Mundo, né? É, só quero dar a notícia. Só que o Brasileirão vai voltar daqui a pouco. As equipes estão aí se mexendo, algumas se reforçando, outras treinando. O Santos já está em São José dos Campos. Já voltou, voltou para lá. Já está em São José dos Campos. É, o México está classificado. Mas ontem, ontem tivemos reunião do Conselho, não é isso, Celso Leite? Tivemos, foi uma reunião esvaziada, né? Não, não. Só 139 conselheiros dos 300 que compõem seu quadro e isso preocupa bastante. Não houve a discussão que mais nos preocupava que era a discussão sobre o voto pela internet. Infelizmente a reunião foi bastante esvaziada. Acho que o clima da Copa do Mundo contribui um pouco para isso. Você acha que esse voto pela internet, para desespero do Emerson Schoube, meu amigo Emerson Schoube, vai ser aprovado, Celso Leite? Eu não tenho dúvida que no momento ideal eles colocam em discussão e votação. Acho que não foi colocado ontem, até porque o Conselho estava muito esvaziado em termos de número. Eu poderia atrapalhar na aprovação ou não. Mas eu tenho absoluta certeza que, infelizmente, para a minha vontade de vários conselheiros que se preocupam com as eleições, que esse voto passa. Não traz garantia, não traz absolutamente aquela tranquilidade quanto à lisura. Você não sabe se quem vota é fantasma. Hoje a relação dos associados do Santos está em mão da CSU, que é co-gestora no Santos. A CSU hoje detém toda a relação dos sócios do Santos. Então isso nos preocupa. Fantasma é uma coisa que sempre acontece nas eleições do Santos. Pela internet, então, vai ser um absurdo. Agora, como é que pode um negócio desse, Celso? Me fala um negócio. Aí você vai falar o seguinte, já tem um torcedor do Santos que mora lá no Acre. E ele é sócio torcedor, aí ele vai votar a isso? Exatamente. Ele vota pela internet e pronto. Agora, eu acho que a eleição é uma festa, não é? A eleição não é uma festa. Claro. Você vai ao clube. É uma festa da democracia. Exatamente. Você comparece, corpo presente. Vai ao clube. Você leva a sua carteira de identidade, a sua carteira de sócio. Lógico. Reconhece que você é o associado. E pronto, você põe seu voto na UNA. Agora, como que a gente vai, quando nem o ministro Joaquim Barbosa já deu a declaração pública que voto pela internet é uma coisa que ainda tem que ser muito estudada, ele dá essa declaração e o Santos hoje, então, vai para um voto de internet. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui no programa falando de votação. Tem muita gente que desconfia ainda da urna eletrônica, para você ter uma ideia. Imagina para a internet. Por quê? Porque a urna eletrônica é uma máquina, ela é um computador e como todo computador, ela é programada. E a programação, você sabe o que as pessoas, os hackers fazem, mundo afora. Você imagina se você trocar uma programação de uma urna eletrônica, o que pode ocasionar uma eleição, não é isso? Agora, você imagina o voto pela internet. Você sabe, historicamente, se tem algum outro clube do Brasil que já implantou voto pela internet, Celso? Ou do mundo. Ou do mundo. A mesma América, que é o país, em tese, mais democrata do mundo, o americano vai na urna, pega a fila para votar. O americano tem alguns estados dos Estados Unidos que você tem o voto pelo correio, né? Mas o voto pelo correio, a pessoa pega, vai no cartório eleitoral lá deles, pega a cédula de eleição, chega em casa, preenche a cédula com todos os seus dados, tudo bonitinho e tal, assina, coloca no envelope e vai o voto pelo correio. Certo. Não é isso? É registrado. É registrado. A correspondência é registrada, amigo. Isso, a correspondência pode ser confirmada. E outra coisa, a instituição mais confiável dos Estados Unidos, isso é feito pesquisa, são os correios americanos, que é a FedEx, né? Outra coisa que a gente acha que não tem cabimento, o universo eleitoral desses associados de fora de Santos são de 10% apenas. Então não há porquê você montar uma estrutura de voto pela internet, entendeu? Eu acho que os 90% de associados que são daqui de São Paulo, onde já existe a UNA, a UNA Física, é que vão decidir a eleição. Então, fazer uma votação em que você coloca 10% de associados só para votar à distância, me parece muito perigoso, porque você vai poder votar pela internet aqui em Santos. Você não precisa nem ao clube. Quem for de Santos, abre o seu computador e vota para o presidente do Santos. Se ele é pela internet, é para o país inteiro. É louco, é. Não tem cabimento, é muito estranho isso. Celso, o Celso falou no início, Alexandre, e você de casa ouviu bem, são 300 associados, são 300 conselheiros, tinham menos da metade, 139. Celso, tinha 139. Quando terminou, mais ou menos quantos tinham? A minha primeira colocação. A segunda colocação? Metade disso. É. Olha que é pior ainda. Celso, o departamento de base vai ser passado a limpo, está sendo passado a limpo? Na reunião do conselho de ontem, a base apresentou seu planejamento de serviço com os profissionais que a compõem, são quatro profissionais que a compõem. Nenhum dos quatro são torcedores do Santos, nenhum dos quatro são da cidade. São pessoas que os currículos não atendem, pelo menos na minha opinião, de vários conselheiros, os interesses do clube. Eu sei que dois são torcedores do Corinthians, um é torcedor do Palmeiras e outro é torcedor do São Paulo. Então, a gente entende que um departamento que vinha trazendo para o clube tanta alegria nos últimos quatro anos, pelo menos nos últimos dois, com dois campeonatos da Copa do Brasil, da Copa São Paulo e um campeonato da Copa do Brasil, você desmonta uma estrutura toda que estava funcionando perfeitamente bem, com profissionais da cidade que torcem para o clube, você desmonta para trazer pessoas estranhas. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo e eu vou falar uma coisa e o Celso vai concordar comigo. Não é simplesmente o fato da pessoa ser torcedor do time A, do time B ou do time C. Não tem currículo. Não é isso. Até porque nós já tivemos um diretor de esportes amador, de futebol amador do Santos Futebol Clube, que era corintiano, mas era da cidade, conhecia a cidade e conhecia de futebol. E era daqui. Então, não é o fato do clubístico em si. É o fato de você ter na região, na cidade, dentro do quadro de ex-jogadores do Santos Futebol Clube, de ex-ídolos do Santos Futebol Clube, pessoas altamente capacitadas e gabaritadas para assumirem a base do Santos, como sempre foi a base do Santos. Não é o caso, ah, se o fulano é corintiano, São Paulino, Palmeiras. Não é isso. É que aqui na região nós temos esses profissionais capacitados. E aí você pega e vai buscar fora, em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Americana, sei lá onde, e traz para cá, importa. Ah, estamos importando pessoas para cá. Para quê? Simplesmente para inflacionar? Ou será que porque é mais fácil de manusear? Porque não é daqui. Fica mais fácil. Sabe aquela malionete? É mais fácil de manusear? Então, uma gestão profissional, desculpa até te interromper, uma gestão profissional, segundo penso eu, ela pode ser feita com profissionais até que não torçam pelo clube. Mas absolutamente todos que não torcem pelo clube, todos que não torcem pelo clube, é que causa espécie. O Santos hoje é gerido por pessoas que não têm identidade com o clube, não têm história com a cidade. E quando eu falo cidade, não é a parte física, não conhece absolutamente nada do Santos. Então, na hora de você decidir, você não tem amor pelo clube, na hora que você vai decidir sobre um fato extremamente importante, você vai olhar para o seu emprego, você jamais vai olhar para o clube com carinho e com amor. E o balanço? Qual foi o balanço que foi apresentado? Em termos de revelações, títulos, vendas, etc. Eu acho que eles não apresentaram nada de hoje para trás. Eles estão apresentando e foram apresentar qual vai ser o planejamento da base daqui para frente. Ou seja, não existem mais peneiras no Santos. As peneiras do Santos são feitas por vídeo. Aí eu pergunto, qual é o menino de 14 anos e 15 anos que vai chegar no Santos com um vídeo extremamente bem elaborado que não seja por um empresário? É verdade. Editado, né? Editado, muito bem editado e muito bem pago para chegar aqui. Vou falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu vejo isso, Alain. Não é questão de ser bairrista, não. Não é questão de ser bairrista. Até porque eu não sou nascido em Santos. Eu sou nascido na capital. Mas vim para cá com 10 anos de idade. E amo essa cidade de paixão. Amo e defendo o Santos acima de tudo, de qualquer coisa. Nós já tivemos aqui em Santos, secretário de habitação, que não sabia nem o que era mangue. Porque veio de fora. Não sabia o que era mangue. Chegou aqui e queria aterrar o mangue para fazer casa popular. O Santos Futebol Clube hoje está fazendo a mesma coisa. Está trazendo o nego de fora que nem sabe o que é o Santos. Me desculpe. É muita incompetência para uma diretoria só. Vamos para o intervalo. Mas peneira com vítio. É muito. É muito. Para com isso. Estou falando. É muita incompetência. Para. Desculpe. É muita incompetência para uma diretoria só. E o que mais me causa estranhens ainda é que tem pessoas da cidade que eu considero de alto gabarito e que já trabalharam muito, já deram muito para o Santos Futebol Clube que estão deixando essas coisas acontecerem. Não dá para acreditar. Voltamos já já. Show de bola.